Seis, a altura? Dez. Os professores agora terão oito das 24 horas semanais para trabalhos extra-classe. A metade delas será definida pela escola para que o corpo docente participe de cursos e façam planejamentos, por exemplo. A outra metade fica a critério do profissional. A medida adapta a legislação estadual, a federal, e foi publicada em dezembro para que entre em vigor em 2013. Esse trabalho fica a critério do professor. Quatro horas na escola e quatro horas em casa, ou lugar que ele desejar fazer essas quatro horas, desde portado para a educação. E se ele estiver fazendo algum curso autorizado pela secretaria, ele poderá essas quatro horas que é destinada a ele ficar na escola, podendo empregar mais duas horas para aumentar essa carga horária de quatro horas que ele fica fora da escola. Para o Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação de Minas Gerais, o Sindiute, a medida, ainda que tenha demorado cinco anos para chegar ao Estado, é bem-vinda. Temos, desde 2008, a luta pela implementação do piso nacional para a categoria. Só que esse piso, além de salário, ele significa jornada. Nós queríamos um terço da jornada, que só foi conquistado esse ano. Através de mobilizações, nós tivemos duas grandes greves, 2010 e 2011, que nós cobramos e o governo não instituiu. Mas chegou ao ponto agora que ele não tem como recuar, ele vai ter que cumprir o que prevê na lei 11.738, que é a lei do piso, que foi instituída em 2008. Então, nós estamos com cinco anos de atraso para a implementação de uma lei. Anteriormente, os professores faziam seis horas de trabalho fora da sala. Tempo gasto com reuniões, recuperações e planejamentos. Agora, além de mais tempo para as atividades extra-classe, as horas a mais não poderão ser usadas pelo Estado para a cobertura de falta de docentes. Com as mudanças, a carga dos professores diminui em duas horas dentro da sala de aula, o que vai demandar a contratação de outros profissionais. Esse impacto o Estado já esperava. Contudo, o sindicato diz que se não houver o investimento em salário, a quantidade de professores que hoje já é baixa vai ser insuficiente para o ano de 2013. Hoje nós temos 188 mil servidores da educação. Essas duas aulas que o professor anteriormente dava e recebia por elas, hoje se ele dá, ele vai receber por essas duas aulas. Ou por quatro aulas, se ele tiver dois cargos, quer dizer, as 36 aulas. Então, esse impacto, nesse número que eu te informei de servidores, esse impacto em torno dessa cifra de 350 milhões. Nós conseguimos que essas aulas não fossem para regência, porque nós não podemos tapar o buraco da educação hoje, que é a falta de profissionais para estar lecionando, porque não dá para viver com o salário que um professor hoje, que tem curso superior, pós-graduação, ganha 1.350 reais. Então, é muito abaixo do mercado hoje para os outros profissionais.